Tá pagando mais imposto, né, desgraçado? Faz o L! Isso vai, tira mais, tira mais, tira tudo! Ai, que delícia, que moral! É, o que você tá vendo aí? Quero ver também! Eu tô vendo o governo me taxar e me tirar tudo nas minhas comprinhas, companheiro! Ai, vai, tira mais, tira mais, rapa a minha poupança tosinha, leva tudo! Ai, fiquei sem o dinheiro da pinga, que delícia! É aí, deixa eu ver se eu entendi! Você tá sentindo prazer em pagar imposto? Claro, ué, fiz o L pra isso mesmo! Vai pagar mais imposto? Não é imposto, é combate a fraude, combate a fraude, entendeu? Peraí, como é que é? É pra combater a sua negação que tira da boca dos pobres! Papai Lula sabe o que é melhor pro nosso país? Oh, meu Deus! Você é mesmo um gado do Lula! Olha só quem tá falando, o gado do Bolsonaro! Tá bom, eu sou gado, mas pelo menos eu sou gado que comprava sem imposto no AliExpress! Ah, para de chorar! Eu, idiota, você não tá vendo que isso prejudicou todo mundo? E agora, onde que eu vou comprar minhas pilha palito? Companheiro, mas você tem que entender que é pra incentivar os comerciantes nacional! E os comerciantes que comprava na China pra revender, seu idiota! Tudo fraudador! Por que é que não incentiva baixando o imposto de todo mundo em vez de atorchar mais taxa no nosso turma? Porque o Brasil é pobre, companheiro! Nós arrecada pouco! Nós somos quem mais paga imposto e menos recebe serviço, seu imbecil! Oh, senhor, agora sinto na pele o quanto ser gado de político não nos deixe enxergar com clareza. Mas você também tem que parar com esse vício em compras, companheiro. Papai Lula tá ajudando a gente a nos livrar dos vícios do consumismo. É, falou disso viciado em pinga. Você virou pior do que gado de político. Você virou gado de imposto. Mentiroso, só porque eu não me importo em pagar muuuito imposto pra fazer um país muuuito melhor. Que país melhor o quê? Eles vão enfiar mais dinheiro no bolso. Não se fosse um mito, claro. Mas você fica se preocupando com essas coisas superfluas que você compra na China, companheiro. Coisas superfluas? Sem minhas piras eu não funciono, seu idiota. Agora eu vou ter que comprar tudo na loja do velho da avó. Que bom, esse é sinal de que você deixou de comprar com o fraudador. Olha quem fala, o fã de um ladrão que agora virou moralista. Taxa mais, Papai Lula. Taxa mais, taxa mais que nós gosta. Ai, não é possível que isso esteja acontecendo. Eu não entendo, meu Deus. Ô, seu idiota, você lembra o que você falou quando o posto Ipiranga do Mido falou que ia taxar as cumprinhas da China? Ai, meu Deus, o povo quer taxar as minhas cumprinhas da China. Governo de safado que eu venho a pobre. Tá, eu falei isso, mas você lembra o que você respondeu? Chora mais. Se examinou pra isso mesmo. É, é verdade, eu falei isso mesmo, mas e daí? É, será que isso significa que... Que a gente se abogado de político mesmo, companheiro? Ai, meu Deus, será que isso não é só um meme? Será que isso de ser gado de político é verdade mesmo? Companheiro, talvez o que a gente precise seja juntar nossas forças pra cobrar os políticos em que nós votamos. Eu tava pensando justamente nisso. O que eles mais querem é o povo dividido e brigando pra poder aumentar mais aí no poder deles sobre nós. Quer saber de uma coisa, companheiro? Eu vou agora mesmo começar a cobrar. É, é isso aí. Eu também. Vamos começar a cobrar, seja quem for. Ih, ih, ih. Que que vocês tão falando aí, hein? Ah, Papai Lula. Mito, faz um L. Faz um L, descaçado. Ai, graças a Deus eles voltaram ao normal. Graças a Deus.